Olá, eu sou Fabrício Fernancio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Essa reprogramação tem como objetivo mudar o seu autoconceito, ou seja, o que você pensa sobre si mesmo. Se você se identifica com a pobreza, se você se considera pobre, esta será a sua realidade, enquanto não se livrar desse autoconceito. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. E falando em entrar em ação, te convido a conhecer o nosso treinamento onde você aprenderá a fazer dinheiro usando a internet, trabalhando uma hora por dia e usando apenas o seu celular. Para saber os detalhes, clique aqui no link da descrição do vídeo. Agora vamos começar. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar em abundância financeira. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar em abundância financeira. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar em abundância financeira. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Ser rico e ter muito mais um lugar melhor vêm para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar em abundância financeira. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou lima de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeira. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico em tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com as esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com as esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou micro e ter muito dinheiro e sem esforço. Eu sou o meu dinheiro trabalhar. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu sou o meu dinheiro trabalhar. Eu sou oportunidade de tornar o mundo zero. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sorriso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nos gerar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nos gerar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu amo o dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, muito bom, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um imã deव. Eu faço meu dinheirownie. Esse éYo-ze. 7 e eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu sou um imã de mã de Buenos Aires e tinha todo o meu dinheiro. Eu fico de ser facilidade e crio- Chloe-as. Eu faz o meu dinheiro trabalhar. Eu sou um imã deana e tinha todo o que ele poder. eu sempre faço o meu dinheiro e tudo o que ele pode. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro, que ser Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nos errar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nos errar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o seu dinheiro trabalhar para mim. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Oito Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Oito Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Oito Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro e por isso se enem mesmo, eu sou filho de Deus e se torço. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tem todo o meu dinheiro para prosperar financeira e sem esforço. Esse é o seu filho de Deus e tenho todo o seu dinheiro em inexpensive pack coração. A ideia de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou filho de Deus e tem todo o meu dinheiro para prosperar. Eu tenho tudo o que ele pode comprar de Beckham, você tem todo o meu dinheiro. stats Barbås, 1, 2, 0, 0 ou 7, 4, 0 Eu anticipando dizem todo o dinheiro Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um ganhador. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um ganhador. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um ganhador. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro financeiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode criar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim, portanto, eu sou um ímã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode criar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, eu sou um ímã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um ímã de abundância financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu crio riqueza, portanto, eu crio riqueza, portanto, eu crio riqueza, portanto, eu crio riqueza e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor para mim. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor para mim. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não superar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não superar financeiramente. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. 7. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não superar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Eu gosto de todo o meu dinheiro. Eu sou rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 10. Eu sou um imã de abundância. 11. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 12. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 13. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 14. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 15. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 16. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 17. Minha ideia de ganhar mais dinheiro é melhor para mim. 18. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueiro. 18. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 19. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 20. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 21. Eu sou um imã de abundância. 21. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 22. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 23. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 24. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 25. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 25. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. 26. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 27. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 28. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 29. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 29. Eu sou um imã de abundância. 29. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. 30. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e sem esforço. 30. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 30. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 31. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 31. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o dinheiro mais um dinheiro. 31. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 32. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 32. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 33. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 33. Eu sou um imã de abundância. 34. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. 35. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 35. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 36. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 36. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar. 37. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. 38. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 38. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 39. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 39. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 40. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 40. Eu sou um imã de abundância. 40. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. 41. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 41. Eu amo o dinheiro e sei tudo o que ele pode me dar. 41. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 42. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para sempre. 42. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. 42. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 43. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 43. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o mundo financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência rapidamente. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo melhor para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim com frequência. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 9. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 10. Eu sou um imã de abundância. 11. Eu sou afim de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Eu faço o meu dinheiro e tenho todo o que ele pode comprar. 13. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não ser riqueza. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não ser riqueza. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não ser riqueza. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente financeiramente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Oito, eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Oito, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Oito, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Oito, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Oito, eu sou filho de Deus e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou uma imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Oito, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Dois, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço de tornar o mundo um lugar melhor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou uma imã de abundância financeiramente. Eu sou uma imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o meu dinheiro trabalhar para prosperar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro para trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o ganhar do mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o meu dinheiro. E tenho todo o meu dinheiro para prosperar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem dúvidas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nós. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo. Eu tenho mais um lugar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu sou filho de Deus e eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço de tornar o mundo um lugar melhor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro em zero. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não superar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou sacerdote de Honestly Necessite. Eu sou um imã de abundância e minhaаша. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito d超опérêt Centre. 207 ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim por compatri差不多. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um ano mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar sem fazer amor. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou limite de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não superar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sete, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Oito, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um ano mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um ano mais um lugar melhor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e sem esforço. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e concorrer. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e como crescer rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e como crescer. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência. Eu amo o dinheiro e sei tudo o que ele pode me dar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência rapidamente. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeira. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nós. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou um imã de abundância financeira. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim com frequência. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, sou sempre rico. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nós. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nós. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nós. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um do mais. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho toda a oportunidade de tornar um mundo mais um lugar melhor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim com frequência. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro e trabalho. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou uma imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tem tudo o que ele pode conseguir. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o ganhador. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro, é tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o ganhador. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. E eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o ganhador. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro que serve. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o ganhador um lugar melhor para mim. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o ganhar mais dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o ganhar mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço de tornar o mundo. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro de zero. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou limite de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não superar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim e com frequência. Sete. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro na verdade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não superar financeiramente. Sete. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim e com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não superar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência. Sete. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Sete. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Oito. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, eu sou um imã de abundância. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 9. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. 10. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 11. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 12. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 13. Eu sou um imã de abundância. 14. Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro que tem muito dinheiro para prosperar financeiramente. 14. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 15. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 16. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar muito bem para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro, sinto tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o rei mais um lugar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância por zero. Eu sou um imã de abundância por zero. Eu sou um imã de abundância por zero. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o rei mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o rei mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o rei mais um lugar melhor para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro. Tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o rei mais um lugar melhor para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro financeiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muito tempo de superar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não ser riqueza. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um todo mais melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um mundo mais melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiro. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Oito, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com dois. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Oito. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. E tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o meu dinheiro mais um lugar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para superar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para superar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode ganhar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o meu dinheiro um lugar melhor para mim. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o meu dinheiro um lugar melhor para mim. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o meu dinheiro um lugar melhor para mim. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sete, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu faço o meu dinheiro na verdade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sete, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete, eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um ano mais um lugar. 7. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiro. 9. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 10. Eu sou um índice de abundância. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiro. 12. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 13. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 14. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um ano mais e um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e concluí-los rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um ano mais e um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar um ano mais e um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar muito bem para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar muito bem para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e ter muito dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro de trabalho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu pai um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro de tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro de trabalho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro de trabalhar para não ser riqueza. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro de tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro de trabalhar para não ser riqueza. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o meu dinheiro para prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro para prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro para prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro para prosperar financeiramente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro para prosperar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro melhor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar e prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro melhor. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o meu dinheiro melhor melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico em tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar o meu dinheiro melhor melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou feliz. Eu sou um mima de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode me dar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar mais. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeira. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em se tornar o mundo um zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeira. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico em tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Oito. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Dois. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para não superar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. 7. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim e com frequência. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro na verdade. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 8. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. 7. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou capaz de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, sou sempre rico. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Portanto, eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência e sem esforço. Eu amo o dinheiro e sinto tudo o que ele pode usar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar muito. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar muito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeira. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar muito. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência e erros rapidamente. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar muito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar muito. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico em tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nós. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar com os outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar com Deus. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Um. 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 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho todo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho todo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro mais. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu faço o meu dinheiro e tenho todo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Dois Kozzi, eu tenho tantas coisas e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em mim com os outros que vivem em abundância Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um rio. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com precoz. Eu amo o dinheiro e tem tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um rio. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um mundo um lugar melhor para mim. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou sem dimensão Eu sou feel de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro e tenho todo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dia 5 Eu sou um ímã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode pagar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu faço o meu dinheiro trabalhar Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo Um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um ímã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar Para não superar financeiramente Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um ímã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu faço o meu dinheiro trabalhar Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o que ele pode comprar Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar pronto. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim por conta. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode precisar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o dinheiro mais um lugar melhor para mim. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro sempre. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico e tudo o que ele pode ser. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um filho de Deus e tenho todas as coisas. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente financeiramente financeiramente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um ano mais um lugar melhor. 7. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiro. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um nino de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um ano mais um lugar melhor. 8. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 9. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 10. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 10. Eu sou um imã de abundância. 11. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 11. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 12. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de se tornar um ano mais um lugar melhor. 12. Eu crio riqueza e tudo o que ele pode comprar. 13. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 14. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar a minha vida. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com erros. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar a minha vida. Portanto, eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode usar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o dinheiro mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim e com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para prosperar financeiramente. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo mais um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. Eu sou fio de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência e gostar de ser rico. Eu amo o dinheiro e sei tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mesmo lugar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar pronto. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu faço o meu dinheiro e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro e trabalhar com o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de trabalhar para não ser raro financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro e trabalhar com o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tenho tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o seu dinheiro melhor. Eu sou filosofí oriental financeiramente. Amém.